O pai de 57 anos e um casal de gêmeos de 20 foram detidos e encaminhados para a delegacia depois de a Polícia Rodoviária Federal ter encontrado 1 kg de maconha e 100 gramas de cocaína com eles. A ocorrência foi na BR-101, em Tubarão. O veículo em que eles estavam tinha placas de tramandaí, no Rio Grande do Sul. Quem estava dirigindo era um dos filhos, mas, de acordo com a polícia, ele não tinha habilitação. E um senhor de 72 anos foi preso depois de ter disparado várias vezes contra os vizinhos no farol de Santa Marta, em Laguna. A arma utilizada foi um revólver calibre .22. Felizmente, os disparos não atingiram as vítimas. De acordo com os policiais, o senhor estava bastante alterado e não obedeceu a ordem de revista pessoal. Ele precisou ser imobilizado pelos agentes e foi levado para a delegacia. E a Polícia Civil incinerou cerca de 450 kg de drogas, que foram apreendidas na região nos últimos meses. De acordo com a polícia, toda a droga é avaliada em cerca de R$ 500 mil. As drogas que foram queimadas haviam sido apreendidas em procedimentos feitos pelas delegacias de Imbituba e Laguna.